A Lógica de Einstein Conta certa lenda que estavam duas crianças patinando num lago congelado. Era uma tarde nublada e fria, e as crianças brincavam despreocupadas. De repente, o gelo quebrou e uma delas caiu, ficando presa na fenda que se formou. A outra, vendo o amiguinho preso e se congelando, tirou um dos patins e começou a golpear o gelo com todas as suas forças, conseguindo, por fim, quebrar-o e libertar o amigo. Quando os bombeiros chegaram e viram o que havia acontecido, perguntaram ao menino. Como você conseguiu fazer isso? É impossível que tenha conseguido quebrar o gelo sendo tão pequeno e com mãos tão frágeis. Neste instante, um ancião que passava pelo local comentou. Eu sei como ele conseguiu. Todos perguntaram. Podem nos dizer como? É simples, respondeu o velho. Não havia ninguém ao seu redor para lhe dizer que não seria capaz. Se inscreva no canal. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.